Oi, oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? O meu quarto hoje está uma bagunça. Sim, está uma bagunça, mas escupem o frio, porque... Tá muito gelado e tem alguém ali dormindo. Não vai pegar, mas minha gatinha tá ali, enroladinha, tava desfogo, rosa, essa aqui é ela. E aí eu não tive lugar pra colocar o notebook, e o notebook ficou ali, então... É a vida. Hoje a cama tá bagunçada, vai ficar bagunçada, porque eu não vou expulsar a bichinha nela, ela tá dormindo tão gostosa ali, com cara de quentinha. Então nem arrumei a cama, gente, tá uma baderna só. Mas vamos que bora! E hoje a maquiagem vai ser continuação do meu jeitinho, né? Afinal, quarta, né? E hoje a gente vai fazer o Capitão Gancho, que é uma maquiagem bem dificinha, eu fiquei assim penando pra saber o que fazer, e cheguei à conclusão de que a coisa principal era fazer uma maquiagem meio que de pirata, vou fazer uma maquiagem inspirada, e eu fiz um ganchinho de papelão só pra dar um migué, porque eu até pensei em fazer um ganchinho melhor, né, pra fazer o Capitão Gancho, mas eu não tinha os materiais em casa e eu não queria investir nisso, então eu falei, ah, vou fazer de papelão mesmo que tá bom. E tá bom, vai ser só pra câmera, então tá bom. Bom, gente, eu já vi aqui que a pelezinha é preparada, tem aqui o tutorial completinho de como eu faço a minha pele, porque senão o vídeo fica enorme e eu sempre uso mais ou menos os mesmos produtos, porque a pessoa é pobre, gente, a gente não tem dinheiro no tempo de produto não, é a mesma base, é o mesmo corretivo, se tivesse coisas novas pra testar, eu sempre gravava, mas não rende, porque eu não tenho produtos novos há três séculos. Então vamos lá. Bom, eu decidi hoje fazer uma pele um pouquinho mais bronzeada, porque, né, piratas, mar, sol, água, salgada, sal na cara, então eu fiz uma pele um pouquinho mais bronzeada, e, deixa eu ver o que eu fiz de diferente, acho que só mesmo, e aí eu fiz a sobrancelinha, então vamos fazer o olho. Bom, deixa eu pegar aqui a referência, porque, né, tô sem celular, o celular dos meus pais também, eles saíram de casa, então eu tô aqui alone e sem celular, né. E eu peguei algumas referências, cadê a do Capitão Gancho mesmo? E bom, gente, as cores principais deles são vermelho, amarelo, então eu vou fazer um olho meio que baseado nessas cores, pra isso eu vou vir com a paletinha Ruby, da Ruby Rose, pra colocar aqui em cima, eu vou vir com esse laranjinha aqui, ó, da paletinha Ruby mesmo, pra colocar aqui no côncavo, e pode chegar até mais em cima, assim, ó, pode dar aquela encostada, sudo de bola. Eu gosto muito de começar pelo côncavo, porque dá uma, sabe, dá meio que uma, como eu posso falar assim, um caminho a seguir, ele vai dar uma sombra, uma profundidade legal, e daí é que você vai desenvolvendo a maquiagem, então começar pelo côncavo é tipo assim, delay pra mim. Olha, minha pele tá assim, gente, porque eu fiz limpeza de pele, viu, e aí, né, não sei se vocês já fizeram limpeza de pele, mas ela vai tirando cravinho, e dói um pouquinho, até porque eu tenho muito cravo, então doeu bastante essa última vez, e aí depois ela fica meio que com, machucadinha mesmo, né, ela tá sarando ainda, então por umas duas semaninhas, eu acho que eu vou ficar com a pele meio machucadinha, e tal, então os vídeos que vocês forem vendo aí, é por causa da limpeza de pele, que eu tô assim. Beleza. Pro finzinho do olho eu vou usar esse vinho, que inclusive combina bastante com as cores que ele tem, né, no desenho. Gente, faz muito tempo que eu não assisto essa animação, né, que eu esqueci, Peter Pan. Faz muitos, muitos anos que eu não vejo Peter Pan, então, tipo assim, eu lembro mais do Capitão Gancho, de Monster Pan on Time, do que do desenho, não vou negar não. Inclusive, acho que eu não lembro de nada do desenho do Peter Pan. Faz muitos anos que eu não assisto. Quando eu era criança, não era muito de assistir Disney não, acreditem ou não, eu só assistia aquilo que passava na televisão, eu não tinha aquelas fitas VHS e tal. Então, eu só via quando chegava na TV Globinho, sabe? E eu não, realmente eu não lembro se eu assisti Peter Pan inteiro. Eu lembro dos filmes que eram live action, esses eu assisti todos, aqueles que tinham o menino loirinho, que era o Peter Pan e tal, e tinha o Capitão Gancho, que inclusive ele é um gato, né, e você só percebe que ele é um gato quando você já fica mais velha, quando você é mais nova você só odeia ele, porque ele está fazendo mal pro Peter Pan. Quando você vai ficando mais velha, você olha assim e você fica tipo, uau, que cara bonito. Mas é, é a vida, gente. Você vai ficando velha e você começa a apreciar as coisas da sua infância de modos diferentes. Me digam se não é verdade. Então, eu não tenho realmente muita referência do Capitão Gancho e do desenho, não. Eu podia ter pegado pra assistir, gente, mas ultimamente está corrido. Eu acho que vai começar a entrar a minha vida, assim, mais ao normal na semana que vem, então... Amém. Porque eu não aguentava mais, estava muito corrido. Aí eu vou conseguir montar o cosplay da Rinatinha do jeito que eu queria, por isso que eu até enrolei pra montar, porque eu queria montar ela mais tranquila. E eu tenho muita, muita referência de vídeo pra gravar com ela lá no TikTok. Então, eu queria fazer num dia realmente que eu estivesse tranquila com bastante tempo pra sair tudo bonitinho do jeito que eu quero, né? Então, acho que... Essa semana, acho que não. Mas na próxima deve sair o cosplay dela por aqui. Lá no TikTok, talvez... Não vai ter saído ainda, mas dá pra sair. Lá sempre sai primeiro, então me segue lá. Arroba Andresa Lopes oficial. Me segue no Instagram também, que por lá eu posto coisinhas novas, as novidades, um pouquinho do meu dia a dia. Às vezes eu compro alguma coisinha e posto por lá, não posto por aqui. Então, me sigam lá também pra vocês não perderem. Essas coisinhas. Show! Deixa eu ver o que que eu coloco ali na frente. Eu tenho que achar um amarelinho que não seja exatamente muito amarelão. Eu queria um amarelo que tivesse um brilho. Deixa eu ver se tem alguma sombra nesse naipe, né, que eu tô falando. Uh, achei um dourado aqui que eu acho que vai rolar. Bom, então eu vou fazer um cut creasezinho aqui no começo do olho. Vou vir com o primer aqui, ó, fixador de sombras da Uni. Só pra dar uma demarcadinha. E daí eu vou vir com a sombrinha da paletinha Fantasy da Ruby Rose. Eu vou vir colocando com o pincel, porque pelo que eu me lembro, essa paleta não é tão boa com o dedo. Mas eu vou tentar primeiro com o pincel, se não for aí eu venho com o dedo. Essa corzinha aqui, ó, esse douradinho, tá vendo? Lindo, belo. Não é uma combinação de cores que eu normalmente usaria, não. Mas ficou legal. Não tava esperando, não. É, vou vir com o dedo mesmo. Aproveitar que eu tô com a unha quebrada, né, ó, acendeu agora. Pra dar aquela transicionada, assim, mais bonita, eu venho com um pouquinho mais do vinho, só aqui no finalzinho. Beleza, depois eu arremato tudo com um delineado. Eu vou tentar fazer um delineado mais grossinho hoje. Eu já não tô mais sentindo minhas mãos, gente. Hoje tá um frio. Foi naquela onda de frio, né, que eu tô gravando. Hoje é sexta-feira e vai sair na quarta. Então, lembrem-se desse frio que eu estou passando pra fazer essa maquiagem. E já deixa o like nesse vídeo, gente. Não custa nada pra você, mas me ajuda demais. Então, por favor. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não estiver inscrito. Ativa o sininho pra você sempre receber a notificação quando sair videozinhos novos também, porque, né, a gente tá agora na fase dos vilões, né, da Disney. Eu ia falar vilões Marvel, mas não. Dos vilões da Disney. Mas a gente também sempre muda de tema, sempre tem cosplay, vlogs. Inclusive, eu gravei um vlog que deu um trabalho pra editar, que vocês não fazem noção, lá no Jurassic Park Burger. E se você ainda não viu esse vídeo, vai lá ver, porque ele tá muito bom e realmente deu muito trabalho. Então, deixa o like nesse vídeo. Assim que esse vídeo terminar, vai lá ver o do Jurassic Burger e também deixa o like lá. Beleza. Aqui na linha d'água, eu vou passar um... Eu tava pensando em passar um pretinho. É, eu vou passar um pretinho. Acho que tem mais a ver com a vibe pirata. Só dá uma apontadinha aqui no lápis. O bichinho tá quase sem ponta. Agora, aqui embaixo... Deixa eu ver se tem um pincelzinho limpo. Não, deixa eu pegar. Eu vou vir com o mesmo vinhozinho. Não, vou vir com essa cor aqui, que é o vermelhinho, pra passar aqui embaixo. Dá aquela esfumada. Bom, acho que do olho depois eu só vou fazer o delineado e colocar cílios postiços e vamos pra boca, né? Tirar aqui. Ah, Zizinha. Eu tô um pouco em dúvida se eu faço um batom mais escuro, mas eu acho que eu vou pegar um vermelho que seja um tom mais escuro. Então... Ah, acho que eu vou vir com esse aqui. Deixa eu só contornar com o lápis da Belle Femme na cor 04, que é vermelhinho mesmo. E eu vou vir com o Volumate da Avon na cor Boca Sedução. Ele é assim, ó. Tem duas cores, tá vendo? É pra ele ficar o centro mais claro, mas eu nunca consigo usar pra ficar legal. Mas vamos tentar. Dei umas borradinhas, mas é só passar também um pouquinho de corretivo ou base aqui, ó, onde eu borrei. porque ele é um ato assim de raçado que ele tem esses dois lados, né? E aí, tipo, o lado mais escuro fica pra fora ou o lado mais claro fica dentro, no centro, pra dar a ereção de rocão, ó. Ah, o bicho é bonito. Eu não nego, não. Foi dificinho. Um pouquinho de raçagem. Que boa. Bom, aí, deixa eu ver o que mais eu vou fazer. Eu já fiz contorno, eu já fiz a pele inteira, então, realmente, eu vou fazer o delineado um pouco mais grosso, vou tentar fazer ele mais grossinho. Vou colocar cílios postiços e troco, já volto de roupinha trocada. Eu ia até usar uma camisa branca, mas levando em consideração que ele é vermelho, eu pensei em usar meu cropped vermelho. A única coisa é que eu vou passar um frio, um frio, que não tá escrito. Se bem que, talvez, eu coloque a jaqueta preta por cima, porque realmente tá muito frio hoje, minha mão tá, tipo, gelada. Mas vamos que bora. Vamos lá. Eu vou fazer isso e eu já volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado completinho. Voltei, Luzias, e esse daqui é o resultado, ó, com o delineado. Inclusive, é super uma maquiagem que eu usaria no dia a dia, porque ela ficou realmente bonita. Coloquei a jaqueta, que nem eu falei pra vocês, e o cropped vermelhinho, né, pra... Ele usa mesmo o vermelho. Daqui a pouco eu levanto pra vocês verem. Peraí que tá muito gelado. Aí eu fiz o ganchinho. Eu tô usando com uma luvinha preta, que aí esconde mais. E essa mão eu tô só com a luvinha de dedos, né. Eu ia usar nas duas, mas aí eu lembrei que ele não tem uma das mãos, e aí eu tô usando a inteira, né. É mais difícil, porque tira, põe, por causa da... pra mexer no celular, mas tudo bem. É a vida. E vamos pro próximo. Que será... A Cruella. A Cruella vai ser legal de fazer, tenho várias ideias. E não sei se eu vou fazer inspirada na da Amstone ou da do desenho, porque a do desenho é mais escrachada, né, gente. E a da Amstone é tão legal. Então vamos ver, vamos ver. Bom, deixa eu levantar pra vocês verem, ó. Vou colocar na levita. E aí eu fico segurando mesmo o ganchinho. Tipo assim, ó. Tá vendo? Ó. Deixa eu levantar pra vocês verem. Coloquei legging também, que se você acha que não vai aparecer na maioria das fotos, mas, né, e o colarzinho vermelho que eu acho a cara de pirata também. Eu poderia colocar um chapéu, alguma coisa, mas eu não tenho, né, eu só tenho aquele meu chapéu preto e eu acho que não combina muito com a vibe de pirata. Poderia pôr lenço? Poderia. Meu cabelo hoje tá poderoso, eu já sinto muito, não vou colocar não. Nossa, mas eu gostei, achei que eu não ia gostar. Não foi uma maquiagem exatamente difícil, né, mas eu acho que ficou bem característico do gancho mesmo, então, ó. É isso. Esse foi o resultado final. Até agora, a Rainha de Copas ainda tá ganhando pra mim, eu gostei mais dela, mas eu amei essa maquiagem, ficou super bonita. Que nem eu falei, eu super usaria no dia a dia, porque, olha isso. Eu gostei da ideia do gancho, bom, vamos ver o que vai sair pra Cruella semana que vem, comenta aí se vocês têm ideias, quais os vilões que vocês querem que saia, que eu vou colocando no potinho e acaba sendo sorteada. Mas, bom, gente, é isso, eu vou lá gravar as transições, porque eu tô tremendo de frio, tá muito gelado hoje mesmo, eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas tá muito frio. E aí, eu quero fazer isso, tomar banho, trocar de roupa pra poder ficar quentinha de novo, porque tá difícil. Então, foi lá, gente, até o próximo vídeo, ainda mais vilanesco. Beijos de luz! e aí, A CIDADE NO BRASIL